A ángua ele fez shake é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume né Eu dança no pé do igual louca Enquanto isso tenta tirar minha mão Eu dança no pé do igual louca Enquanto isso tenta tirar minha mão Te provoca Te provoca Te provoca Te provoca Te provoca